Mas só um ponto aqui, como eu falei da história da Argentina, da dificuldade, e ele falou do PIX, eu falei assim, até agora não funcionou. Ah, qual a prova que você tem que não funcionou? Pô, eu não consigo descer aqui e comprar um cafezinho com cripto, né? A não ser que você me diga, não, tem aquele café lá na esquina que, porra, aí também não adianta. Só contar uma outra história. Tem que ser aceito em todos os lugares, por todo mundo. E também pode ser que a taxa de transação esteja tão alta que não vive. Eu fui também numa banca de jornal, eu sou entusiasta pra cacete disso aqui, cara. Eu fui numa banca de jornal, na Paulista, porque me falaram, o cara aceita cripto. Eu falei, puta, vou lá gravar vídeo. Aí cheguei com a camerazinha, você deve ter um ano e meio, dois, camerazinha e tal. Oi, eu vim aqui gravar um vídeo, comprando... Décima tentativa frustrada de comprar alguma coisa com cripto. Comprar, comprando, não sei o que e tal, vou gravar um vídeo pro meu canal. Aí o cara da banca, só um minuto, Samara, Samara Máquina de Cripto, um rapaz aqui tá querendo... Ah, não sei onde tá, não, não sei o que... Aí deu mó confusão, aí a mulher pegou uma máquina e foi ligar a máquina. Quem sabe mexer... Uma máquina específica pra isso? Uma máquina específica, não vou falar o nome do projeto. Eu tinha uma startup que tinha. É, mas... Aí, assim, eu consegui comprar uma revista, consegui, mas vocês estão entendendo? Eu passei um dia pra sacar dinheiro, eu passei um dia... Você tem que ensinar, eu fiz isso, em Floripa tinha outra startup. Não, você pode ensinar, mas eu acho que a grande virada... Não, não, você tem que ensinar o cara que tinha... Em Floripa tinha uma startup que tinha também uma maquininha, um POS, uma maquininha de... Pra fazer transformar em cripto. Eu fui cortar o cabelo, já é uma barbearia, eu falei, cara, tem como pagar em Bitcoin? Ah, tem, só um pouquinho. Aí eu tento ligar, aí não sei o que, eu não ligava. Ah, você sabe como é que faz? Aí eu falei, não, eu sei, aí eu ajudei. Ah, cara, então, mas... Então, é faz parte. É, o que eu tô tentando falar, quando é que eu acho que vai ser essa virada? Eu acho que ela já começou. Pra mim ficou muito mais fácil explicar o que é cripto depois que lançaram o Pix. Sim. Ficou mesmo. Muito mais fácil. Então, por exemplo, como é que eu pago de um lugar pra outro? Aí eu falo, não, cada cripto tem uma carteira. Ah, eu não entendo nada disso. Porra, uma carteira é igual uma conta de banco. Ah, então tem agência e conta? Porra, não, não tem agência e conta. Aí você fica no outro e fica, como é que é cripto? Não, cripto é tipo o Pix. Cada cripto tem o seu endereço. Ah, é um Pix? É um Pix. Aí você... Ah, é um Pix. Tangibiliza. É um Pix. Mas você entende que as pessoas não sabem que o Pix é um Pix, né? Elas acham que... Elas acham que... A facilitar. Sim, obviamente. Então, se cada cafezinho daqui a pouco começar a aceitar, talvez com a Light Network, ele vai falar daqui a pouco sobre isso, de repente, ou uma outra cripto que a transação seja muito baixa e seja imediata. E eu vou chegar no cafezinho, o cara vai ter o Pix, vai, o endereço da criptomoeda. Aí eu acho que o jogo vira, porque eu vou chegar com a carteira da Biscointe lá, com QR Code, aí quando isso tiver uma adoção em massa, aí sim eu acho que a gente pode ter os 34% ali da adoção inicial migrando assim absurdamente, porque se eu puder fazer tudo com cripto com facilidade, né? Não adianta eu chegar na banca de jornal, Renato, instala a máquina, no caixa eletrônico, liga pra empresa. Não, isso não funciona no dia a dia, porque a gente já tem a vida tomada. Provavelmente vai ser o caso de El Salvador. Vocês acham que isso é o futuro, as pessoas utilizando cripto no dia a dia normalmente? Eu acho que isso pode acontecer muito também.